Bom dia, meninas e meninos deste canal. Começando mais um vídeo pra vocês aqui. Hoje é domingo, já comecei o dia aqui bem na luta, na agitação. Comecei passando roupa, mas agora já vou preparar um almoço ali pra nós. E vou mostrar aqui pra vocês o que está acontecendo aqui hoje. Vou compartilhar com vocês, né? Espero que vocês estejam tudo bem aí, domingo de vocês. Vocês vão estar vendo esse vídeo, com certeza vai ser durante a semana, mas tá valendo. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu estou preparando aqui de rango pra nós. Vai ser bem simples, gente, que já tem um pouco de comida que sobrou de ontem. Algumas coisas aqui eu só vou esquentar. Estou preparando ali um filé de frango empanado. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá bom? Deixa eu acender a luz aqui. Vocês sabem, né, que aqui é complicado. Por hora. Comecei meu dia passando roupa. Essa aqui já está passada. Essa aqui também. Essas aqui estão todas passadas. Já passei do meu irmão e levei lá pra ele. Essas aqui são todas minhas. E essas aqui são todas do Matheus. A do marido já passei essas. E já levei um pouco lá pro quarto. Aí eu parei agora, gente, pra poder fazer o rango. E depois eu volto aqui. Se Deus quiser, hoje eu consigo terminar de passar toda essa roupa. Eu vou mostrar pra vocês aqui o meu filé de frango empanado. Hoje eu tô empanando novamente com a farinha panko. Eu costumo fazer com a farinha de rosca, né? Que é a farinha de pão. Mas aí, como a gente comprou essa panko, vai experimentar. Ela é boa, então eu tô fazendo com ela. Ó, aqui tava meu filé de frango temperado. Eu deixei temperado de ontem pra hoje. Aí eu já joguei aqui dentro mesmo farinha de trigo, ó. Envolvi ele na farinha de trigo, tá vendo? Aí agora eu passo... Deixa eu tirar esses aqui, ó. Esses aqui já estão... Eu gosto de pôr nas vasilhas assim, ó. Que aí eu já coloco, já mexo e já sai isso todo empanadinho. Quando eu faço bastante, que eu costumo fazer, tipo, uns dois pacotinhos desse de filé de frango. Isso aqui é o sassane. Eu já congelo, que aí facilita. Que aí, quando eu precisar, eu já tenho pronto. Ó. Aí eu passo aqui no leite. Eu não passo no ovo, gente. Não gosto. Mas aí, se vocês gostam de passar no ovo, fica aí da preferência de vocês, ó. Aí jogo ali dentro. Tá vendo? Ó. Passo aqui no leite, né? Jogo lá. E aí, se vocês preferissem pegar uma vazia com tampa, ó. Vocês tampa ela. E chacoalha. Ó. Já sai empanadinho. Vocês dão mais uma mexidinha, né? Pra pegar bem a farinha nele. E... Tá tudo ok, ó. É uma coisa... Isso aqui é enjoadinho fazer, mas se vocês usar essas dicas, eu acho que fica mais prático. Ó. Já acabei. Aqui tem um quilo de... De filézinho. Deixa eu pegar um pedacinho pequenininho aqui, que esses aqui ficam bem gostosinhos, né? Quando você frita. Por lá. Pronto. Vamos tampar. Lambança. Essa aqui faz parte. Ó. E pronto. Tá tudo empanado. Aí, esse restinho que sobra aqui, gente, se eu ver que não tem nenhuma carninha aqui, eu olho bem, eu guardo. Aí, eu guardo na geladeira. Se eu for empanar logo, ele serve. Você tem que guardar na geladeira, tá? Porque fica alguma umidade aqui, né? Pra não correr o risco de... Também pode guardar muito tempo. Ó. Todos os pedacinhos de carninha que tiver, a gente retira. Senão aí, se estraga, né? Ó. Esse aqui já vai dar pra mim... Pra não desperdiçar, né? Esse aqui dá pra mim guardar e empanar mais alguma coisinha. Isso aqui tá uma bagunça. Aqui é bagunça do café da manhã. Eu não lavei nada. Só tava passando roupa. Hoje eu levantei no propósito de passar essa roupa pra acabar com essa roupa. Que faz, acho que uma semana que eu não passo roupa. E tá esse mundaréu. Ó, tá tudo ok aqui. Colocar a tampa. E aí, o que não fritar hoje, eu congelo. E aí, a hora que eu precisar, eu já tenho o pranto congelado. É só tirar e fritar. Aí já é uma praticidade na vida da gente. Ó, aquele restinho, aquele pouquinho de farinha que sobrou, ó. Coloquei aqui nessa vasilhinha e vou pôr na geladeira. Aí, eu tenho mais um filé de frango lá congelado. Se amanhã eu tiver um tempinho, eu vou tirar, descongelar, temperar e vou empanar todos. Aí, eu uso já essa farinha aqui pra não desperdiçar, né? Não estamos podendo, né, gente? Quer dizer, nunca foi bom desperdiçar alimento, né? Vou pôr aqui. Deixa eu já tirar esse feijão aqui que eu vou fazer só um arroz e fritar. Vou dar uma aquecida nesse feijão. Fazer um arroz nessa panelinha aqui. E vou fritar esses filézinhos. E fazer uma salada. Esse vai ser nosso rango de hoje. E fazer uma salada. E fazer uma salada. E fazer uma salada. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Aqui tem as que é dobrada, né? Aqui é de gaveta. Olha o cestinho. Sem nenhuma. Tem essas aqui. Mais um pouquinho aqui. E um pouco que eu já levei lá pra guardar. Essas são as roupas. Consegui terminar. Oh, meu Deus. Bagunça que eu tô fazendo aqui já. Tchau. 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 Gente, tem que dar uma organizada nessas gavetas. Aqui tá o... 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 Tem que dar uma gaveta de short. Gaveta de... De blusinha também, ó. Deixa eu... De blusinha aqui. Tchau. 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 Seis horas depois... Hoje vai ter sopa aqui nessa casa, ó. Acabei de fazer uma sopa de... Mandioca. Com batatinha. Tem uns... Tem abóbora aqui também. Tem... Lentilha, ervilha, cenoura, batata doce e uns tomatinhos cereja e carne moída. E tem uns pedacinhos de linguiça calabresa, gente, ó. Ficou maravilhosa essa sopa. Hoje vai ser nossa janta, vai ser essa sopa. Marido? Vai querer sopa? Então vem comer. Vamos comer aqui. Só vim mostrar pra vocês. Eu não gravei, gente, fazendo a sopa, porque eu já tenho... Aí no canal já tenho fazendo essa sopa e mostrando pra vocês passo a passo, tá? Ela fica divina. Aí o restante que sobrar, eu vou pôr nos potinhos e congelar. Aí quando eu tiver vontade de comer uma sopa, só descongelar e tá prontinho. Eu vou começar aqui e preparar meu molho de tomate, que eu gosto de fazer em casa. Só que faz um tempão que eu não faço, porque eu não tava encontrando tomate com preço bom. Aí hoje eu encontrei esses aqui que tava mais em conta. Aí comprei. Estão bem maduros, ó. O bom pra fazer o molho é com ele bem madurinho. Eu vou colocar ele nessa panela aqui, ó. Ela é maior. Eu vou cortar ali no meio e jogar ali dentro. Vou colocar ali, gente, depois eu mostro pra vocês. Vou pôr uma cebola, cebolinha e salsinha. É o que eu tenho hoje aqui. Eu gosto de colocar ali o poró, mas como eu não tenho, só vai ser isso mesmo. Não coloco sal, nem óleo, nem nada. É só isso. E também acho que não vou pôr nem água, porque o tomate já solta água pra não ficar aquele molho muito raro. Vou colocar tudo dentro da panela e mostro pra vocês. Ó, já coloquei todo o tomate aqui. Eu piquei ele em três pedaços. Eu, pra não correr o risco de grudar na panela, vou colocar esse tanto aqui só de água, tá? Não vou pôr muito pra não ficar depois o molho muito raro. É só pra forrar um pouquinho o fundo da panela. Agora vou colocar no fogo. Depois que pegar a pressão, pode deixar uns três minutinhos e desligar. Aí vou mostrando pra vocês o processo aqui, tá? Do meu molho. Fazia muito tempo, gente, que eu não fazia esse molho. Mas agora vou fazer novamente. Esse molho fica muito bom. Eu acho fácil de fazer e é uma coisa mais saudável, né? Dando continuidade aqui ao nosso molho de tomate. Ó, cozinhou, né? Coloquei só aquele pouquinho de água, ó. E já juntou bastante água, tá vendo? Isso que é bom não colocar água. Eu coloquei ainda porque eu fiquei com medo de grudar no fundo da panela. Mas a gente deixa pouquinho no fogo. Já tá frio, já esfriou bem. Agora eu vou bater isso aqui no liticador. Ó, meu liticador tá aqui. Eu só bato no liticador, depois armazeno os potinhos e congelo. Ó, gente, que maravilha de molho. Eu não vou colocar essa água aqui pra bater. Aí esse caldo que vai sobrar aqui, que é uma aguinha com sabor, eu vou colocar num potinho e congelar. Quando eu for fazer sopa, eu uso essa água na minha sopa. Aqui tá cheio de sabor do tomate, da cebola, cebolinha e salsinha. Ó, já bati no liticador, já coloquei aqui nos meus potinhos. Esse daqui é só a água, ó, que eu só coloquei o tomate, a água que ficou. Aí eu vou congelar essa água pra usar pra fazer sopa. Ó, gente, como que fica bonito, ó. Vou pegar a colher aqui, ó. Que molho maravilhoso, ó. Tá vendo? Nossa. Aí agora eu vou colocar aqui, deixa eu acabar de encher esse. Ó. 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 Aí, prontinho. Tudo prontinho aqui. E agora é só pôr no congelador, congelar, quando a gente for fazer os molhos da gente, macarrão, já tem pronto. Que maravilha, gente. Eu, nossa, gosto muito desse molho e sempre que dá, tô fazendo. Só não faço mesmo quando, igual eu falei pra vocês, o tomate tá muito, muito caro e não dá pra tá comprando. Que eu acho que vale mais a pena aí você comprar pronto aquelas passatas que eu uso. Mas quando o tomate tá um preço razoável, eu acho que é viável. Se vocês achar que é bom pra vocês aí também, pra facilitar o dia a dia, pra comer um pouquinho mais saudável, faça aí que vocês vão aprovar. Gente, voltei agora à noite só. Última vez que a gente se falou nesse vídeo, eu estava fazendo meu molho de tomate, que eu mostrei pra vocês lá. Eu vim colocar um ponto final no vídeo, só que antes eu vou mostrar aqui o que eu tenho preparado aqui pra gente comer de janta, jantar, né? Eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Tirado o forno, meu antepasto de berinjela, acho que o nome é esse. Esse aqui eu coloquei tomate em cereja também. Olha que maravilha, gente. Aí eu fiz aqui um arroz pra nós comer, ó. Acabei de desligar também, já vou dar uma mexidinha nele pra desprendê-lo. E fiz uma coxinha da asa pro Matheus. Quer dizer, pra nós também, mas é mais pra ele, porque ele não come berinjela. Então, aí fiz essa coxinha da asa que eu temperei na parte da manhã e acabei de desligar também. E vou mostrar pra vocês outra coisa. Meu prato novo, já lavei eles pra guardar e hoje eu vou estrear ele. Não é Natal, mas eu não ligo pra isso não. Vou comer nele nessa lindeza. Gente, amei esse prato. Cara da riqueza, né? Vou fazer um prato aqui pra mim comer. O prato de hoje foi esse. Vocês viram aí meu prato novo lindo de tema de Natal. Que hoje, que não é Natal, mas vou comer nele mesmo assim. Viu aqui minhas comidinhas do jantar. E eu vim me despedir com vocês com essas delícias aqui que eu acabei de fazer, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem estiver chegando novo aqui no canal, seja muito bem-vindo a esta família. Se inscreva aí no canal, compartilhe com as pessoas que vocês amam. E as minhas amigas e meus amigos que já estão aqui me acompanhando há um tempo. Muito, muito obrigado por vocês fazerem parte da minha família e da minha rotina do dia a dia. Beijo grande, uma boa noite aí pra vocês que estiverem assistindo de noite. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho